E aí galera, tudo beleza? Tudo tranquilo? Bem-vindos de volta ao Seven Days to Die. Vamos ver se a gente consegue fazer a forja hoje então, né? Eu guardei todo o material já, mas vamos pegar de volta, vamos ver o que vai faltar. Vamos deixar aqui, né? Ah, pedra não vou ter, acho. Bom, isso aqui nós temos, aí deixa eu colocar uma panela aqui dentro logo. Ah, fica aqui do lado dos itens, tá certo. Muito bem, ok. Couro. Pedra, couro, cano. Tem bastantinho, né? Fita que a gente pegou. Pega aí. É um três cita, três cita, nossa, só deu um em cima do laço, tio. E é isso aí? Por que que não tá dando pra fazer? Por que a gente se já fica aqui? Uhum. Bom, tá aí, conseguimos fazer a forja, né? A gente liberou, colocou um ponto, liberamos pra fazer a forja. Porque eu quero botar, queimar esses poucos ferros que eu tenho. Pra ver se eu consigo fazer um lugar pra mim começar a minerar ferro de noite, né? Eu vou achar uma baciazinha de ferro aqui do lado, pra minerar a ferrinha de noite. Fazer um buraquinho, entrar. Mas com martelinho de pedra, realmente não dá, né? Quanto tempo vai ficar pronto isso aqui? 54 segundos, já tá quase pronto. Tá, deixa eu ver se eu tenho mais algum ferro aqui dentro. Eu acho que eu tô arralado de ferro. Também dá pra deixar queimando a clay, né? 267, ferro. Tá. Ok. Não, a clay eu vou pegar, porque isso aqui eu vou ter que queimar. Na forja. E guardar isso aqui tudo. Tem dois, vou ver um cheio de porcaria aqui, né? Eu achei que não ia ter pedra, mas eu tive. Isso aqui, na verdade, eu não consigo fazer, né? Não, tá bloqueado ainda. Vamos deixar essa lua e ver aqui também. Nós temos meio mal de medicamento, hein? Meio é apelido. Tá, todas essas munições aqui, não tô com a munição de pistola. Aí, não adianta, né? Pra sair pra rua, como é que o cara vai sair sem a munição de pistola? A munição de pistola e tal. Tá, isso aí. Tá pronto essa forja? Depois a gente arranca ela e põe em outro lugar, né? Vamos ter que fazer uma casa, com certeza, saber. Tá. Vamos botar a trave aí pra minha mão. Olha onde que queima aqui, Tchê. Isso aqui tem dois slots. Aqui. ClaySol. Aqui diz o material que tá queimado ali dentro, ó. Só dá pra queimar dois de cada vez. E eu peguei. Isso aqui é pegado um crucivo. Não, crucivo não é um negócio ali, tá. Vamos colocar isso aqui também. E aqui vai um bíquer, ó. Tá, depois a gente vê. Se precisar, tem um bíquer sobrando. Tá, botei aqueles dois ali. E vou botar um pouquinho de madeira aqui. E ela vai queimar isso aí. E nós vamos poder fazer o forjado iron, ó. Porque senão precisa muito requisitos pra fazer, né? Ó. É, rápido eu vou fazer o forjado iron. Não sei quanto vai dar, mas tá aí. Muito bem. O problema é que eu não liberei a picareta e fiquei sem nenhum ponto, né? De tosco. Ah, não. Tem dois pontos aqui. Tá, vamos ver já isso aí. Que tem que ver as coisas junto com moda diferente, né, gente? Então, pra gente não se prender nas coisas, né? Vamos ver aqui. Tá, picareta. Ela sairia level 1, pelo jeito. Pela cor aqui não tá liberada, né? Vamos ver se libera da mesma maneira. O skill aqui. Isso iria na força no miner 69, né? Modelada. Miner 69. Botamos um ponto, né? E como a gente vai... Cavar essa noite? Vamos botar um ponto em luta, né? Também. E vamos ver se liberou a picareta. Deve ter botei tudo. Tá, liberou a picaretinha aqui. Deve ter liberado a pá também. E... E... Quanto dinheiro eu tenho? Vamos fazer as coisas direitinho, gente. Eu vou lá vender essa... Essa tralha aqui já, eu acho. Eu vou lá comprar um... Eu vou comprar uns ferros ali no trade, né? Vamos fazer uma ferramenta ramada. Tem que ser level 1, sabe? É muito bonito com essa roupa dele. Isso. Acabou de fora, gente. De casaco. É uma ingenuosidade, né? Mas tem uma burriedade pra ela pegar, né? Olha que rápido que eu tô... Ah... Merda. Eu até com medo de comer o rato. Eu vou até com medo de comer o rato, né? É... Tio, se eu não me engano, tem umas... Aqui, ó. Não é muito, né? Ai, não, ele tem alguma coisa. Não. Só o que ele tinha era aquele ali. Esse velho louco. Quantos que a gente pegou? Cinco só? Nossa, ele pobreza. Tá, Tio. Vai. Leva esse meu ouro. Fiquei com 3 mil. Eu não devia ter vendido agora... Oh, você quer uma garantia? É, eu vendo mesmo, cara. Não quero saber. Cada vez que eu subi isso aqui, por enquanto, eu não precisei de combustível ainda. Vamos cavar aquela burriede ali? Pera aí. Deixa eu ver pra fazer a pá quanto que vai. Depois eu faço a outra até a noite, né? Não, só tem 5. Não, só tem 5. Vou deixar pra... Não tá dando... Não tá dando. Pra fazer agora. Gente, esse modo aqui é baseado no Resident Evil. Eu vou pular aqui dentro. Não sei como é que abre aquilo ali. Outro carro aqui, cara. Outro bug. O louco meu. Tá. Vamos cavar isso aqui. Que horas são? Putz, aquele cara que vem pra cá é falecimento. Eu não vou conseguir matar aquele cara. Vamos trabalhar aqui debaixo. E o zumbi que vai ter que tancar aqui. Vamos entrar aqui, eu acho. Tanca baixado aqui, né? Não gosto de fazer isso, né? Não gosto de fazer isso, né? Tem pra morrer dois palitos. Não sei se dá pra sair aqui. Tá aí. Baixou aqui, foi. Tá bom, cavar o troço aqui até achar. Esculpa, escuro, 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 cara. Não vê porcaria aí, né? Tem um cara lindo lá fora, com uma risada horrível, cara. Tá ficando cada vez mais tenso que essas histórias, essas risadas, esses bichos lá fora. Consegui pela pedra aqui que a gente vai errar. O que tu fica cavando abaixo? Arro... Fechou pra cá, mais pra cá. Opa, é um buraco aqui, não, não sei o que é, quando quebra um pouquinho mais a terra, parece que é, vambora, ele nem estava tão baixo, só que estava para o lado esquerdo, vou pegar aqui, vou sair aqui, só para deixar o cara apavorado isso aí. Super, vai, 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 ele dá essa risada, vai pensando em uma palhaçada, tá, isso, tá, vamos entregar isso aqui lá, perigoso assim, não dá para desconectar a câmera, né, aqui você pode levar um tiro a qualquer momento e morrer, tem sniper aqui, eles têm uma força infeliz no tiro. Bom, conseguimos fazer a forja e também vamos fazer uma burrete, né, de oração, 17? Eu devia achar já um lugar para... para tentar cavar um ferro, senão vai dar ruim, então, hoje já é dia 2, eu vou fazer a picaretinha primeiro, né. Bom, você me provou errado, sim, eu vou pegar isso aqui. Tem outra burrete, eu estou cansado, eu quero pegar uma FET agora. 700 metros, amanhã de manhã. Bom. Então, agora eu preciso achar uma pedra de ferro aqui perto. e cavalo e ferro, né, não adianta querer fazer outra coisa, cavar outra coisa. A fome e a sede não está sendo um problema, né, vai ser uma máquina aqui e outra lá no trader, né. Tá, aqui já foi tudo, deixa eu só botar para cá. Ah, dá para fazer 22, né. 22. Como que eu tenho aqui? 23. Quantos que precisa para fazer a picareta? 30. 30. É. Eu vou ter que pegar mais um ferrinho ainda, né. Precisa de três cores, nós temos três cores. E fita. Bom, agora dá para fazer pegar meus ossinhos, né, e derreter, né. O mais perdido que se segue em tiroteio ainda aqui. Tá, cadê minha água suja? Tá, aqui vai precisar do bique. Quero só ver se vai precisar do bique. Qual que me pode ser requerido? Mas não está o qual que me pode ser aqui, ó. Ah, está marcando ali que está mesmo. Fazer cinco, né. Vou pegar madeirinha, então vamos lá. Testar a fogueira, esse troço, ó. Valeu, vai dar cinco fitas, vai dar para fazer o super vaqueira, né. Vou guardar essa grampa aqui para vender a copardia. Essas chaves aqui, ó. Parece que é para uns baús. Croquet, tiro em totem. Só dá para pegar. Vou pegar. Tá, não? Será que está na mão? Vai dar. Tem que fazer, né. Não, essa é o item lá que está marcada. O que é o troço aqui velho, dá para derreter ela não, não vou derreter não, deixa lá dentro. Bom, eu vou pegar mais um ferrinho para fazer mais uma ferramentinha, então aí a gente vai conseguir fazer a picareta, preciso de mais uns ferros só, o troço está indo bem empagado aqui, mesmo porque a gente não conhece direito, não pode ser atirado de qualquer maneira, mas tendo as ferramentas de ferro, já começa a andar um pouco mais rápido, isso dá para levar e plantar em casa, eu vou marcar esse chumbo, se eu fizer uma casa eu vou fazer por aqui mesmo, com fogueira é complicado né? Tá, chumbo. Por que não tem três, pronto? aqui tem um ferro bem do lado do chumbo, eu vou ter que fazer uns espinhos, eu vou ficar aqui, morango. você é o morango aqui do nordeste, acabou de comida né gente, eu vou ter que fazer spike, peraí, e é o que vai ser tá, eu vou cercar a boca da mina ali com spike, e nós vamos cavar de noite ali com a picaretinha, pegar uns mil ferro, mil e pouco ali pegando, já tá bom. Bom, então é isso, a gente fez a forja, vamos começar a fazer essa ferramentinha de ferro, leve ao baixo, mas é o que tem que fazer, depois a gente consegue passar a noite minerando ali com duas camadas de espinho né? E se der ruim, qualquer coisa a gente corre porque está perto de casa. Eu vou fazer solo isso aí, porque se não fica a noite toda marreteando ali, então acho que não deve dar nada. muito bem gente, isso aqui foi um videozinho de Seven Days to Die, espero que vocês tenham gostado, ele vai ficando por aqui. Até mais, valeu!